Atenção você que gosta ou está pretendendo, se dedica a fazer concurso público. Tem concurso importante que é o do IFP, está previsto aí. Inclusive a data final de inscrição hoje. Mas a boa notícia para você é que há prorrogação de data. Estou recebendo aqui no estúdio Fabiana Lima, que é presidente da comissão organizadora do concurso do IFP. Boa tarde, Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, Joelson. Boa tarde. Eu queria aproveitar o momento para agradecer o espaço aqui na TV Cidade Verde. E é verdade, nós prorrogamos as inscrições, vão hoje até o dia 7 de agosto. A gente tem mais duas semanas, para vocês que ainda não se inscreveram, se inscrever. E o pagamento do boleto será efetuado até o dia 8 de agosto. 7 de agosto, portanto, é a nova data final para inscrição. Perfeito. O candidato que deseja se inscrever, ele acessa o site do IFP, concursos.ifpi.edu.br. E lá você vai ter maiores informações, inclusive, lá também tem o edital completo na íntegra, que dispõe de todas as vagas. Hoje nós temos dois certames em curso, para técnicos administrativos em educação e para docente. Para técnicos são disponibilizadas, Joelson, 31 vagas. Daí 129 e 31. 31 e 98 vagas para docente. Como você pode observar, é um dos maiores certames já dos últimos anos que o Instituto está promovendo para provimento de vagas. E o melhor é para começar a trabalhar já em 2023. Então, em razão das eleições, a gente tem a proibição legal. Então, a gente realiza, todo o processo seletivo vai ser nesse ano de 2022, inclusive o resultado, a homologação. Mas o provimento, a posse já vai ser nos primeiros meses de 2023. Então, atenção você que quer ser servidor público federal, essa é a oportunidade. Bom, Fabiana, então vamos detalhar um pouco isso. Você falou que o prazo para inscrição é dia 7. Então, as pessoas podem ir no site fazer a inscrição, mas elas podem pagar. Por exemplo, ela pode fazer a inscrição hoje, mas pagar até o dia 8? Até o dia 8. O boleto vai ser pago até o dia 8. E as provas serão realizadas em Teresina, que é também um grande diferencial, Jorge. Isso, alguns certames, temos muitos certames hoje, né? Algumas instituições fazem quando não dá, enfim, acaba realizando em outra localidade. A prova vai ser realizada toda em Teresina no dia 18 de setembro. Então, ainda tem um tempo para aquele candidato que ainda está em dúvida e acha que não dá tempo. Dá tempo sim. Dia 18 vai ser a prova de professor e dia 25 de setembro vai ser a prova de técnico. Para professor, quase todas as disciplinas do ensino básico, física, química, biologia, matemática, português, inglês, espanhol e também dos cursos específicos, né? Que a nossa instituição é ensino básico, técnico e tecnológico. Então, como, por exemplo, para a área de administração, para direito, para engenharia e entre outras. Para o nível administrativo, assistente de administração, odontólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, são muitas oportunidades. Você falou que as provas são todas aqui. As vagas também são todas para Teresina? Não. Nós temos vagas distribuídas de norte a sul do Estado. Hoje, o Instituto tem 20 campos em todo o Piauí. E elas estão distribuídas de acordo à necessidade de cada campus e estão lá dispostos no edital. Mas a gente tem de Parnaíba, Floriano, Cocal, Angical. Temos em vários locais. O candidato escolhe onde ele vai trabalhar? Exatamente. No edital está prevista a vaga da disciplina, no caso de professor, e também o campus que tem disponível, inclusive com as cotas, né? Porque mesmo que não haja vaga, mas você vai ser classificado. E a propósito disso, tradicionalmente, o Instituto, ele chama quase todos os que foram classificados, quase todos os classificados da lista. Então, é um grande diferencial também, porque hoje você tem poucas, tem muitos concursos, poucas vagas, né? Nós temos um concurso com muitas vagas e a possibilidade, o provimento vai ser imediato das 129. No entanto, vão ficar classificados e certamente, durante a validade do concurso, é muito provável que a gente chame esses classificados também, como de costume. Não houve mudança na data das provas, né? Não, não houve. Ficou inalterado. Mantém-se as mesmas datas, né? E mantém-se todo o resto do cronograma, justamente para não prejudicar o período leitivo que inicia no próximo ano. Felizmente, já integralizando todos os outros campos, já em razão da pandemia, já está normalizando, né? Os valores das inscrições? Para o ensino médio é 100 reais, para o ensino superior é 120 e para docente é 170. Mas eu volto a dizer, esse é um boleto que você paga, mas que vai apagar todos os outros boletos. E falando nisso, permita-me dizer que os salários que estão lá, por exemplo, para a técnica que vai de 2,4 mil, para o professor que vai a partir de 9 mil, nós temos um plano de carreiras e salários. Para você ter uma ideia, o professor, ele começa com o salário e de acordo com ele vai se capacitando, ele vai progredindo. Um diferencial, por exemplo, da federal. Hoje, o professor que tem mestrado, ele ganha como doutorado e só o Instituto Federal do Piauí tem esse programa. Para técnico, nós também temos progressão por mérito, por capacitação. Então, às vezes a pessoa olha lá e diz, nossa, mas é pouco. Não é aquele valor somente, pessoal. Na prática, a gente tem um plano de capacitação, as progressões e certamente você não vai se arrepender de tentar lograr êxito no concurso do IFIP. Eu quero agradecer a você, Fabiana Lima. Eu que agradeço. Obrigado pela participação aqui, portanto, a informação de prorrogação no prazo para a inscrição do concurso do IFIP até o dia 7 de agosto. Perfeito. Muito obrigada pelo espaço. Uma boa tarde a todos. Ótima tarde. Muito obrigado pela participação.